Música 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 Tira, cai! Vai, cai! Tira, cai! Vai, cai! Puxa o braço! 100 quilos! 100 quilos! Vai, cai! Tem que fazer o golpe! Vai, cai! Vai, cai! 100 quilos! Vai, cai! Vai, cai! Vai, cai! Vai, cai! Vai, cai! Puxa o braço! Vai! Puxa! Puxa o braço! Puxa o braço! Puxa o braço! Puxa o braço! Obrigado.